Diego, eu vou falar uma coisa pra você, conta a sua história, mas assim cara, conta quando você se descobriu pra esse mundo, o primeiro que você fazia e qual foi a idade, quantos anos você tem hoje em dia? Você entrou com 39, 39 anos. Quando você se descobriu pra esse mundo de concursos? Cara, foi assim, eu tinha começado o mundo do caminhão já, eu fiquei 12 anos trabalhando na goleia do caminhão e desses 12 anos, eu sou de Santos, eu trabalhava lá no porto de Santos, viajava lá pra cima do caminhão e naquela época eu já tinha interesse em concursos públicos, só que como caminhoneiro eu tinha um salário bom, já era casado, já tinha minha esposa, na época a gente já tava casado, moramos juntos, aí casamos, e lugar? Em Santos, litoral lá, o prato com os antistas aí. Irmão, você sabe que a galera vai te ver, né? Vai. E vai saber o que você faz. Vai. Tamo junto aí, galera, pra fazer bolo. Ô, meu irmão, pode falar. Tchau. Aí eu trabalhava no caminhão, tava indo bem, caminhão, tudo, ganho dinheiro e tal. Só que eu não tava feliz. O caminhão eu fui por obrigação. Tipo o P de B, não? Tipo, é, tipo, cara, eu ia usar o caminhão com o primeiro salário. Eu assumo. Cara, eu conheci muitos caminhoneiros lá. Cara, é uma profissão, tem muita palavra. Aí tem que bater a palma, porque isso, cara, não é fácil. A ideia de caminhoneiro não é fácil. E tem uns caras que fazem, além do dinheiro, o cara faz com o que gosta. Por namoro, entendeu? Aí fui lá, comecei a trabalhar, caminhão e tal. Comecei a viajar. Nos últimos quatro anos, cara, do caminhão, quando eu tava indo sete, não foi, tava um ano. Bom, rapidinho, cara. É só pra você ver no sequência. Quando você decidiu ir pra caminhão, você tinha quantos anos? Eu tinha vinte... Tava com vinte e três, vinte e quatro anos. Eu tava indo pra trabalhar no caminhão. Por que enxergando você é pra chegar e ir pro caminhão? É, foi uma coisa muito louca. Eu tava... Antes que eu tirava a TV aí, eu trabalhava na Casa dos Bahia. Era vendedor na Casa dos Bahia. Aí começou aquela parada de vender televisão, aí tinha que vender garantia estendida, aí daqui a pouco começaram a colocar plano odontológico. Aí, pô, o cara chegou e comprou a televisão, tinha que vender o plano odontológico. Cara, a gente comeu o gerente, o gerente não, tem que fazer isso. Então eu falei, tá porra, eu vou sair. Tirei a categoria dele, tirei a ele. Então foi uma necessidade da minha vida ali. E eu vi o trabalho do caminhão. Mas a polícia não foi a necessidade? Foi, foi também. Nessa época já pensava em ser policial. Só que concurso público pra mim, né, era aquilo. Eu pensava igual a maioria. Ah, não vai dar certo, não sei o quê. É, mas... Eu tava trabalhando... Eu tava trabalhando pra saber se é digital. Quantos anos você tinha quando você decidiu o curso? Eu já tava com 32 pra 33. Foi quando eu comecei a estudar no caminhão. Eu fui olhar o edital e falei, não, cara, eu vou ser policial. Antes eu tinha passado um curso da polícia militar, entendeu? E reprovei por causa da tatuagem. Naquela época eu reprovava ainda. Hoje não reprova nada quem quiser prestar ainda. Hoje eu não reprova mais, vou disputar. Tem que ter uma malhação. Tem que ter uma malhação, não. 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 É, eu sou coritiano, mas era uma fênix que eu tinha aqui no braço. O quê? Uma fênix. Meu braço aqui. Fiz na época de moleque, né? E a fênix... Resurgido das sinas, né? É o senhor lá. Aí reprovei. Aí eu falei, pô, então pra mim militar não dá. Aí conheci a carreira polícia civil. Que até, certamente, pensava que tudo era polícia. Aí fui descobrir e comecei a estudar. Cara, mas quando exatamente você descobriu polícia civil como? Como assim? Como você assim... Isso pra nós é interessante? Isso. Porque às vezes é uma forma que foi introduzida em você. É. Não é doer, hein? Não é doer, hein? Pense mal. A gente tá cheia de trocadilhos. Não. Vamos lá, hein? Não. Ele tá na mão, Dani. Porque às vezes... Eu não sei se você entende. Mas às vezes a pessoa tá aí, ó. Tá passando aqui na frente. Sim. Ele não tem... Isso daí. E a gente também não tem como levar. Porque a gente não sabe isso. Entendeu, Luiz? Sim. A ideia é... A ideia é... A ideia é... Como polícia militar já não dava mais pela idade. Uhum. Aí eu falei... Puta, eu não dava mais pra ser policial. Aí foi quando eu descobri a polícia civil. Aí eu fui olhar o edital. Por onde você descobri a polícia civil? Não é verdade. Porque todo mundo acha que a polícia civil tem idade máxima. Isso aí. Isso aí. Isso aí. E na polícia civil não tem. Quando eu olhei aquilo, eu falei... Cara, eu posso ser policial? Então, mano. Olha aqui. Não tem o edital. Aí eu olhei de novo. Não tem idade máxima. Não tem tatuagem. Não tem tatuagem. Pode ser tatuagem e tal. Então, eu falei... Cara, é isso que eu quero pra mim. Vou ser policial civil. Olhei com minha esposa. Eu morava com ela e tudo. E ela... Pô. Começa a estudar. Porque eu já tava vendo aqui no caminhão. Já tava ficando cansado, saturado. Eu viajava de segunda a sábado. Pensa, mano. Saia... Onde ficava? Onde da família? Brasil inteiro, cara. Brasil inteiro. Eu saia na segunda. Só voltava no sábado. E aí... Onde você foi? Goiás. Goiás. Foi Goiás. Quando você tem um sonho verdadeiro e você renega ele. E ficar ali batendo na porta. Você nem fica... Cara... Você fica pensando. Eu viajava no caminhão... Pô, cara. Eu tô aqui. Tô pelo dinheiro. Mas eu não tô feliz. Eu falava. Eu falava pros meus amigos caminhoneiros e tal. Pô, eu tô aqui pelo dinheiro. Eu via cara limpando caminhão. Sabe? O cara que gostava daquilo. Não era pra mim aquilo. Eu tava pelo dinheiro. E aí... Meu negócio... Aí não dá. Ganha menos. Eu posso falar uma coisa pra você, cara? O cara que limpava o caminhão. O cara que lavava o caminhão. Que gostava de viajar, irmão. É você hoje na polícia. Isso. É o cara que gosta. Que tá na hora. Que tem vocação. Você sabe o que quer. Entendeu? É isso. É a coisa que eu te falei do caminhão. Quando você descobriu. Porque às vezes você naquele momento sua vocação era aquela. Justamente. Mas você falou. Não. Eu trabalhava aqui e tal. E foi uma opção de financeiramente melhorar a minha vida. Justamente. Tanto é que eu comprei minha casa. Financiada. Mas consegui comprar. Consegui parar meu carro. Entendeu? Entendeu? Tem como as histórias do concurso público. É muito, muito louco, cara. Esse mundo do concurso. Ninguém tem uma história fácil. Não tem. Tem uma história do rapaz aqui, cara. Vê cara. Que negócio. É doido. É doido. E o rapaz. Ele pegou tanto na vez. Esse negócio de concurso. Que hoje. É melhor que eu sei a língua portuguesa hoje. Você tá entendendo? No aulão que teve aqui. Viu só no QG. No aulão. Eu tava ali. Tava. No aulão. Prevéspera. Que teve aqui, galera. Prevéspera aqui no QG. Professor Felipe deu altas dicas. Que foi matadora da prova. A galera aqui. Não tem problema com português, não. O Chubon, você não vai me convidar pra aguentar depois, não, né? É. Eu não agindo. 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 Não, eu tô falando, senhor, não. É que aqui no QG, assim, o... Aqui todo mundo é jovem, brother. Todo mundo é jovem. Mesmo tendo idade, é jovem. E todo mundo quer só uma finalidade. Quer que o anúncio seja aprovado. E pra querer que o anúncio seja aprovado, tem que ser melhor. Não te faz, cara. Tem que ser Paulo que faz. Ó, a minha turma da Tarei Paulo. O concurso que eu passei foi de agente policial. O de investigador. Bati na trape, cara. Eu reprovei na segunda fase. Mas foi... Reprovou na Tarei Paulo. Tendo que reprovar em tudo, viu? Reprovou. Eu tô falando que não, mas deixa eu te perguntar. Então, você sentiu que negócio, pô... Acho que dá pra fazer polícia, papapá. Ali você já começou a estudar ou não? Foi, foi. Ali eu já comecei a ler o edital. Eu li o edital e falei, pô, eu quero sempre ser servido. Eu vou ler as matérias. Aí começou. Mas já começou bem, mano. Lendo o edital. Ninguém lê essa porra. Ninguém lê o primeiro passo. É o que rege o jogo. É a regra do jogo. Ler o edital. Aí comecei, mano. Português. Criminologia. Eu falei, cara, como que é isso, cara? Direitos Humanos. Nossa. Eu falei assim, cara. Isso é pra advogado, meu. Mas vamos aí. Essa que é a regra do jogo. Eu vou pegar o edital. Eu vou estudar o edital. Não tenho tempo pra frequentar um curso. Isso que eu falo de semana passou na sua cabeça. Puta, meu. Não tenho tempo. Pô, não dá pra ler e dirigir ao mesmo tempo. Pensei tudo nisso, cara. Falei, cara. Tudo que eu vou fazer pra conseguir... Diego, e se você tivesse a opção, por exemplo, que a gente tem online... Você estudaria online? Fácil. Fácil, cara. Fácil. Porque hoje, né, cara? Você com o tablet, conectado à internet, em qualquer lugar do mundo... Ó, eu vou fazer um adendo aí. O Diego não tá falando, cara. E o que me chama a atenção em tudo são as histórias. Porque a história é uma coisa assim... Eu acho essa história, digamos, uma coisa que mexe com o sentimento de todo mundo. Sim. E eu tenho um aluno, cara. Eu tenho um aluno que... Eu já recebi umas fotos pesadas. Quando eu falo pesadas, você vai entender o porquê. Pô, moleque... Você lembra disso aí, Rafael? Eu mandei pro Rafael na hora. O menino falou assim pra mim... Cara, vou conseguir entrar no seu curso. Eu falei, pô, legal. Parabéns. Conta comigo. Ele, pô, cara. Juntei o dinheiro suado. Eu falei, aí, o que que você faz? Aí ele mandou uma foto de um canavial, cara. Entendeu a tua foto? É, mano. Mandou uma foto de um canavial. Boia fria. É, boia fria. Boia fria, mano. Aí ele roubou o facãozinho dele ali. Aquela vinha que eles levam pra uma jarrinha maior. E sabe? Os equipamentinho dele. Cara, aquilo ali me doeu, mano. Doeu assim. Porque assim, eu falei, caralho, cara. Eu já reclamei, sabe? Do meu trampo na época. E o cara cortando cana. E, poxa, sabe? Ele escreveu assim pra mim. Eu tenho essa foto. Ele falou, cara, quando o corpo... Como é que é? Tem uma frase de impacto, de motivação. A mente sustenta. Quando o corpo fraqueja, a mente sustenta. Acontecia comigo, Luizão. Eu dirigi, eu saia na madrugada pra dirigir. Aí você começou... E eles queriam aproveitar, já. Não, não. Beleza. Aí você pegou a mochila. Na época eu tomei a mochila. Aí eu pegava vídeo do YouTube. Então não fala a concorrência, por favor. Não, não. Eu pegava áudios. Aí eu conseguia extrair o vídeo, o áudio do vídeo. E eu colocava no pedragem. E colocava no caminhão e ia dirigindo, cara. Tava dirigindo. Então eu tava dirigindo, eu tava escutando o áudio. Chegava nos locais pra descarregar. Tinha quatro, cinco caminhões na minha frente. Os caras dormiam. E eu não podia ir dormir. É. Eu pegava os livros e ia estudar. É. Cara, eu não dormia. Eu não dormia. Por quê? Eu tinha uma frase comigo. Eu até era ouvido ali pro Luiz. Então eu falava assim. Se eu tô... Eu tô dirigindo. E é noite, madrugada. Os meus concorrentes tão dormindo. Eu tô estudando. É. Hoje em dia eles tão estudando. Então eu não posso deixar de estudar. Eu vou continuar estudando. E a noite eles tão dormindo. E eu tô voltando de viagem. Então eu vou continuar estudando. Aí eu escutava as aulas de novo. Então quer dizer, enquanto eu tô acordado, tô estudando. Então qualquer momento que você me visse na rua ali, eu tava estudando, cara. Cara, uma frase do Michael Jordan é assim. E é o que eu toco na minha vida hoje. Eu tô num projeto muito grande, né, Luiz? Muito. Tô num projeto muito grande. Porque tudo que eu faço, eu pego pra conquistar mesmo, cara. Ele falava assim. Ô, Jordan, como você consegue... É, eu acho que o Jordan é. Como você consegue chegar no seu objetivo e tal, e acertar tanto, tal, tal. O LeBron James também falou isso depois. Eu consigo fazendo o seguinte. Se meu adversário acordar às oito, eu acordo às seis. Se ele acordar às seis, eu acordo às quatro. Se ele acordar às duas, eu não durmo mais. É isso. É isso. Propósito, cara. Propósito. É pegar o projeto e agarrar. Agarrar o projeto. Não tem nada nesse mundo que eu não consiga fazer se eu não levar a sério, cara. A vida foi feita de propósito. Concurso público, você ser o melhor caminhoneiro, você ser o melhor professor. Propósito de vida. Porque você tem que dar o seu melhor. Entendeu? Pra aquela pessoa que tá recebendo o melhor, ela entender e falar assim. Puta, cara. Me espelho nesse cara. Porque tudo que ele faz é sério. Não é brincadeira. Você entendeu? Que nem. A gente tava num aulão uma vez. Eu peguei uma galerinha dormindo ali e falei. Opa! Não durma. Porque no dia da prova, você não vai ter o conforto de dormir. Você não pode dormir. Você não tem direito de dormir. Você não tem direito de errar. Aqui, você só tem o direito de acertar entre os dez primeiros. Ah, mas por que isso? Porque eu não quero que você fique preocupado lá na frente. Puta, eu fiquei por duas na oral. Fiquei por três. Puta, eu fui bem, mas eu saí da linha de corte. Sabe aquela coisa? Na última linha. Ah, eram mil vagas, mas eu sou mil e um. Porra, irmão. Mil e um é rezar pro cara da frente e quebrar a perna. Eu tinha um experimento também assim. Por que? Quando eu ia fazer simulados. Vocês dizem o professor que pode falar. Eu ia fazer simulados. Eu fazendo caminhão. Dirigindo. Ou dirigindo não. Parado lá. Em som ambiente com barulho. Por que? Porque no dia da prova, você não vai poder escolher. Ah, eu não quero barulho. Não. Já vai ter aula aqui. Vai ter igreja. Vai ter igreja. Vai ter carnaval. Um caralho e tal. Quando fala boleia. Boleia é o painel. É o painel ali. É a cabine do caminhão. Boleia, cabine. A boleia. E aquele painel ali, você usava ali. Ali. Com barulho, sem barulho. Sem barulho, com barulho. Eu fechava as cortinas. Às vezes a muvuca lá. Ali tu tinha que ficar com os vidros abertos. Aham. E eu tava ali. Eu podia perder o foco, né? Então eu fazia. Eu estudava como dava.